Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros comemorou 20 anos de emancipação e aproveitou a data para entregar medalhas às autoridades que se destacaram nesse ano de 2018. O evento aconteceu lá na zona sul da capital. Ano importante aos bombeiros militares. 2018 fazem 20 anos da emancipação da corporação e a data foi celebrada na noite desta terça-feira, na sede do Comando-Geral no Petrópolis. Uma das instituições mais bem vistas pela sociedade e isso nos envaidece muito. E consequentemente, o reconhecimento dessa instituição, o Corpo de Bombeiros, para as grandes autoridades, os parceiros, os amigos. O evento também contou com diversas autoridades do Estado. Algumas foram agraciadas com a medalha Dom Pedro II, a maior outorga da instituição. A sociedade amazonense tem de fato o Corpo de Bombeiros que lhe honra muito e lhe atende com bastante presteza. É fato que o Corpo de Bombeiros precisa avançar bastante, principalmente em direção ao interior do Estado, mas esse desafio é para a próxima gestão. Além do tradicional desfile militar, a solenidade também contou com o desfile motorizado. A noite também serviu para a formatura de conclusão de curso de 131 sargentos e cabos, que agora estão aptos às respectivas patentes. Mas os desafios não acabam por aí. Os próximos anos são de muitas expectativas para a tropa, ainda mais no interior do Estado. Só no nosso comando, nós já crescemos para dois municípios do interior. Vários prefeitos que nos procuraram, que querem a presença da nossa corporação, do nosso serviço, do nosso trabalho nos seus municípios. E nós estamos fazendo desta forma um planejamento estratégico para atender essa demanda. Desfile motorizado. Ontem foi o dia de Nossa Senhora das Graças, também conhecida por Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Os fiéis prestaram homenagens na procissão que percorreu as ruas do bairro que leva o nome da santa. Uma santa que emociona fiéis de todas as idades. E ela está por todas as partes. Na base que apoia a vela, no leque de papel, em camisas, é dela o coração desses fiéis. Falando em idade, olha a Giovana de apenas um ano, vestida de santa no carrinho. A mãe está na procissão para agradecer pela força que a santa tem dado depois da perda do marido há seis meses. Eu e ela, então a Nossa Senhora das Graças está ajudando a fortalecer essa perda. O andor que leva a imagem de Nossa Senhora das Graças nessa procissão, está nos ombros de quem se sente honrado em carregar a santa, para que todos possam vê-la. É uma grande honra, é o terceiro ano que a gente está participando aqui, que eu participo e para mim é uma honra a Nossa Senhora. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, também participou junto aos fiéis. Maria é a mãe de Jesus, nossa mãe, mãe da igreja, reúna os seus filhos como mãe, mãe é sempre mãe, mãe é bom estar no colo da mãe de vez em quando, também na religião temos o colo da mãe de Jesus. E na procissão de Nossa Senhora das Graças, no bairro que tem o nome da santa, mais de dois mil fiéis passaram por várias ruas. Todos eles com aquele sentimento de gratidão, de amor pela santa, que chamam de mãe. O que significa Nossa Senhora para você? Tudo, amor, carinho, tudo. Ela é o que, senhor? Tudo de bom, minha mãe, como foi de Jesus, é minha também. Hoje pela manhã, os motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação na Avenida do Samba, lá na Zona Oeste da capital. Eles seguiram em carreata pela Djamabatista, ocupando duas faixas da via até a sede da prefeitura, que fica lá no bairro Compensa, onde tentaram uma audiência com o prefeito Arthur Neto para buscar a regulamentação da categoria. Você acompanha mais informações sobre esse assunto durante a nossa programação. Você viu aqui no boletim que, lá em Parintins, a rua que dá acesso à orla foi interditada, porque está correndo risco de desabar. Enquanto isso, a população aguarda a construção de um desvio anunciado pela prefeitura, mas até o momento, as obras ainda nem começaram. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na rua Celso Nacaute, acompanhando a movimentação dos veículos. Apesar da rua estar interditada, o tráfico de veículos pesados continua normalmente aqui, o que é um risco, porque a rua pode desbarrancar a qualquer momento. A prefeitura de Parintins ainda não iniciou o trabalho de limpeza do desvio, que será utilizado provisoramente até a construção do muro de arrimo da orla da frente da cidade de Parintins. Toda ela comprometida pela erosão das águas do rio Amazonas. O único trabalho feito até o presente momento foi a retirada de uma parte da cerca do terreno, onde será feito o desvio. Por outro lado, o senador Omar Aziz, do PSD, autor da emenda do recurso para a construção do muro de arrimo, informou que o dinheiro permanece à disposição da prefeitura de Parintins no Ministério das Cidades, mas não pode ser liberado porque o município está no calque, uma espécie de serasa das prefeituras. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E olha que perigo, hein, pessoal? E olha, continuando falando do interior do estado, lá no município de Altazes, um temporal que durou pouco mais de três horas, deixou várias ruas alagadas. A chuva foi tão forte que os moradores puderam andar de canoa nas vias como se fossem rios. Agentes da defesa civil do município fizeram vistorias em casas e prédios. Ninguém ficou ferido. A previsão é de chuva forte para os próximos dias. Vamos falar agora de esporte. Amanhã, as meninas do Iranduba vão entrar em campo contra a equipe do Atlético Uila, lá da Colômbia. O jogo é válido pela semifinal da Copa Libertadores. A repórter Meisha Piyama traz as informações para a gente. O clima começou a esquentar nessa semifinal da Copa Libertadores da América. Amanhã, quinta-feira, tem jogo aqui na Arena da Amazônia das meninas do Iranduba contra o Atlético Uila. As meninas do Hulk da Amazônia que no último jogo enfrentaram a Urquiza da Argentina e empataram com o placar de um a um. Foi um jogo difícil, mas as meninas conseguiram a classificação, viu? Olha, e quem quiser acompanhar essa grande partida, os ingressos já começaram a ser vendidos nos estádios Carlos Amite, lá no Coroado, na Colina, no São Raimundo e aqui mesmo na Arena da Amazônia que vai ser palco dessa grande partida. Com os ingressos serão vendidos nos valores de 20 reais a inteira e 10 a meia. Eu volto com você ao estúdio. Está chegando o dezembro e vem aí as festas de final de ano, décimo terceiro salário e muitas oportunidades. Os micro e pequeno empresários podem ter acesso a crédito bancário facilitado para alavancar os negócios através do SEBRAE. O órgão também está promovendo serviços de orientação e refinanciamento de empréstimos em atraso. Até sexta-feira, o SEBRAE vai funcionar como um centro de orientação ao micro e pequeno empreendedor que quiser fazer um financiamento bancário. Dona Maria é costureira de segunda a sexta e trabalha com comidas nos finais de semana. Ela quer ampliar os negócios e, por isso, veio saber como conseguir um empréstimo. Consegui o financiamento para ampliar o nosso restaurante, que como meu marido tem vontade de colocar um restaurante, fechar fogão, panelas, essas coisas que a gente não tem muito apropriado para trabalhar. O empreendedor que estiver inadimplente com o financiamento também pode procurar o SEBRAE até sexta-feira. A Semana de Crédito está com três bancos fazendo refinanciamento dessas dívidas com juros bem pequenos. Foi o que fez seu Miguel. Há cerca de um ano fez um empréstimo, mas depois de dois assaltos e um acidente de trânsito, fechou os negócios. A dívida cresceu e ele veio em busca de solução para o problema. A minha intenção é essa, como sempre foi. Eu tive três financiamentos na FEMRAE, nunca faltei, fui tudo direito desde o meu trabalho. A Semana Nacional do Crédito é uma estratégia do nacional, fazendo com que o empresário possa voltar ao mercado de trabalho, poder ter acesso a esse crédito, poder trabalhar de forma consciente e, acima de tudo, injetar um recurso para que ele possa estar investindo cada vez mais no seu negócio, gerando emprego e renda. E o CREA Amazonas também está facilitando o pagamento para profissionais que desejam renegociar suas dívidas. A campanha garante descontos de até 90%. O programa de recuperação fiscal começou nesta segunda-feira para a regulamentação e o parcelamento da dívida ativa de profissionais que são registrados no Conselho. A ação foi promovida em conjunto com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O objetivo da campanha é visar o retorno desses profissionais ao Conselho e isso favorece a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Vale lembrar que os profissionais inadimplentes podem até perder o registro. Por aqui a procura tem sido grande e quem quiser quitar as dívidas, os descontos vão até 90%. Nós deveremos dar 90% de desconto para juros e multas dos profissionais e das empresas que estão inadimplentes ou têm algum débito com o CREA ao longo dos anos anteriores. A campanha vai até o dia 7 de dezembro com atendimentos de 9 da manhã e 7 da noite. Os inadimplentes podem procurar a instituição na rua Costa Azevedo, no centro de Manaus. E que tal aproveitar as festas de fim de ano para garantir uma renda extra, hein? Veja agora o exemplo de uma empregada doméstica que descobriu um jeito de ganhar um dinheirinho extra. Ela aprendeu a fazer laços e com muito empenho já foi até finalista de um concurso nacional. As fitas se transformam em obras de arte pelas mãos de Suzy. Ela é empregada doméstica, ganha um salário mínimo, é casada e tem uma filha. A Maria, de 8 anos, que é inspiração para a produção dos laços. A mãe aprendeu tudo sozinha, pesquisando na internet e virou empreendedora. Vendo vídeo na internet, só assim. Vou assistindo e vou fazendo. A produção dos laços é feita em casa mesmo, por encomenda. A Maria é quem faz a propaganda do negócio. Ela tem centenas deles, de várias cores e modelos. Mas tem um que é especial. Porque esse daqui foi um dos que a mamãe me deu primeiro. É o que mais você gosta? Uhum. A produção agora já alcançou cerca de 30 laços por mês. A venda de laços é um complemento na renda mensal aqui na casa da artesã. Os preços são variados. Um pode custar R$ 6,00, chegando até R$ 25,00. Eu tenho uns modelos mais ou menos que são o meu carro-chefe, que é o modelo Boutique, o modelo Catavento e o modelo Maria Chiquinha, que eu chamo que são os parzinhos, esses aí. Aí eu vou mudando cor, vou mudando estampa. Mas sempre temos modelos que a gente gosta de fazer. O Boutique triplo, que é bem grande, bonito. Mas assim, vai de acordo com o cliente. Se ele vê na internet o modelo SUS, eu quero esse modelo. Eu vou buscar, vou vendo o vídeo e faço. O trabalho cresceu tanto que a SUS já até participou de um concurso nacional com mais de 2 mil pessoas. Ela ficou entre as 10 finalistas. E em forma de agradecimento, vai dar um presente de Natal para meninas de comunidades ribeirinhas ficarem ainda mais bonitas. O concurso é Laços que Transformam. Vamos transformar em laços a alegria de algumas meninas aí. E daqui a pouquinho, às 10h50 da manhã, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Conto, mas antes tu me conta onde é que tu andava, Vitor. Chegou bem bronzeado, viu? Cheguei. Percebeu meu bronze, Márcia? Percebi. Ainda pedi pro Rainer tentar disfarçar um pouquinho aqui a maquiagem, mas tá forte, né? Não, não dá pra disfarçar esse bronze todo, é melhor nem disfarçar, que é saúde, né, Vitor? É saúde, é saúde. Eu passei uns dias lá em Fortaleza, estava de folga. Voltei hoje. Estava descansando um pouquinho, né? Isso. Está ótimo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. No programa de hoje, você que está acompanhando o Boletim em Tempo, um ótimo dia pra você que está aí do outro lado. A gente vai trazer que, mais uma vez, organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas aterrorizam funcionários e pacientes em unidades hospitalares. Dessa vez, foi lá no João Lúcio. Funcionários e pacientes receberam um homem que estava procurando por um suposto traficante que estava internado lá no João Lúcio. Essa imagem que você acompanha aí é do rapaz que foi alvejado com um tiro dentro do hospital 28 de agosto. A gente trouxe pra você no início da semana esse caso e, dessa vez, foi lá no João Lúcio. Ou seja, realmente, os traficantes envolvidos com o crime, né, estão sem medo. Estão invadindo até a unidade hospitalar. Eles é destaque que a gente vai trazer pra você. Nós trouxemos também no início da semana, com o Tadeu de Souza, destaque de lá de Parintins, onde dois irmãos haviam assassinado um preso do regime semiaberto. Pois bem, eles foram presos por causa desse assassinato e morreram dentro do presídio de Parintins. O suposto xerife, o cara que comanda lá o presídio em Parintins, seria irmão da vítima deles aqui fora. E acabou matando os dois. Supostamente, a polícia está investigando esse caso. Os dois apareceram enforcados. E as primeiras informações dão conta dessa motivação. A gente também vai trazer pra você a operação chancela da Polícia Civil, onde acabou na prisão, que resultou na prisão de 16 criminosos envolvidos com roubo e curto de veículos. Desses 16 presos, 4 deles, 5 deles, são presos dentro do regime prisional, dentro das cadeias públicas aqui da cidade. Um da unidade prisional do Puraquequara e 4 do centro de detenção provisória masculino. Vejam vocês, eles do lado de dentro da cadeia, estavam envolvidos com organizações criminosas aqui do lado de fora. Mais uma vez, a gente vê aí falha nessa falta de segurança aí do sistema prisional. E a gente vai conversar sobre isso no nosso programa. Tudo isso e muito mais a partir das 10h50. O programa da Comunidade começa aqui na TV em Tempo, canal 10.1. E eu espero você, Vitor, Vitor Brunzeado Gouveia. Obrigado, Marcelo Asmar, bom programa pra você. Obrigada. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, siga lá no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia pra você. E a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, às 10h, hein? Até lá.